Quanto ao Arthur, olha, eu jamais entendi, principalmente depois que o Arthur voltou do Bahia, por que ele não ficou no Palmeiras. Não entendi. Agora, errou o Palmeiras ao se desfazer dele vender o Bragantino? Errou, a meu ver, gravemente, para deixar o torcedor perplexo. Corrigiu? Corrigiu. O Palmeiras pode cometer esse tipo de erro? O Palmeiras pode, porque tem bala para cometer. Está corrigindo o erro, está pagando razoavelmente caro pelo erro que cometeu, mas acho uma contratação exemplar. Acho um baita jogador, canhoto, daqueles raros jogadores, raros meias que ainda sobrevivem no futebol brasileiro. Acho uma contratação digna de ser aplaudido. E que se aprenda a lição, mas a gente sabe que não é o primeiro que comete esse tipo de erro, nem será o último. Mas errou, vai trazê-lo mais maduro, absolutamente formado, baita reforço.